A Procura de Uma Namorada Tinha o doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fala em manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no coro, quebra a cama